Música Pilhas e mais pilhas de processos. Logo, logo, elas vão ficar no esquecimento ou apenas nas lembranças de quem já precisou trabalhar com elas. Papel acumulado, poeira, alergias, então eram sempre as questões que causavam o mal é que predominavam. Então, aí eu quero um processo de um volume. Às vezes o processo de um volume você leva dias resolvendo e um de 20 volumes você leva minutos resolvendo. E sendo ele da forma eletrônica, não existe mais aquele terror psicológico de ver salas cheias. A meta 16 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho determina a instalação do PJE Processo Judicial Eletrônico em 10% das varas de cada Tribunal Regional do Trabalho até o fim de 2012. O TRT da 10ª Região já cumpriu essa meta. Hoje, o PJE funciona em uma vara do Distrito Federal e em três no Tocantins, ou seja, em quatro das 32 varas do Tribunal. Com o PJE, qualquer pessoa com acesso à internet e que disponha do certificado digital pode consultar todos os documentos do processo em que seja parte, sem ter que se deslocar até a vara do trabalho ou até o tribunal. Advogados podem ingressar com ações a qualquer hora ou local. A única atividade que pode se fazer no PJE sem necessidade de certificado digital, até porque é uma atividade que não precisa identificar a sala, é a consulta do trâmite processual. Só das movimentações que o processo teve, por onde ele passou, o que foi dado, mas não se tem acesso sequer às peças processuais dessa forma. Para qualquer outra atividade é necessário o certificado digital. Várias empresas emitem certificado digital. No site do PJE, na internet, no TRT10, no site do TRT10, no site do CSJT, tem os procedimentos necessários para se emitir o certificado digital. O processo de implantação do PJE no TRT da décima região começou em março. A partir de agora, todas as ações originárias no segundo grau também passam a tramitar virtualmente. Para a presidente do TRT da décima região, Elaine Vasconcelos, as principais vantagens do novo sistema são a celeridade na tramitação processual, a acessibilidade, a segurança e a preocupação com o meio ambiente. A plena acessibilidade, que é o princípio do acesso à justiça, que está incerto na nossa Constituição Federal. A celeridade processual que caminha juntos, de braços dados, e que se você oferece a celeridade, você está oferecendo maior acesso também. É um aspecto muito importante que podemos falar também em relação à segurança. Porque através dos meios eletrônicos, nós não teríamos mais as falhas humanas. Por outro lado, teremos também outra coisa importantíssima, que é um impacto no meio ambiente muito relevante, porque estaremos tendo uma grande economia. É a tecnologia a serviço da justiça. É o avanço da tecnologia que finalmente chega ao Poder Judiciário. E no caso concreto nosso, Poder Judiciário Trabalhista, em que as ações que aqui tramitam, elas necessariamente têm que tramitar com maior celeridade e maior efetividade do que o processo comum. Haja vista que o que se discute aqui são parcelas salariais, são parcelas que são utilizadas na subsistência do trabalhador. Portanto, esse processo tem que ser um processo mais salary, um processo mais efetivo.